Deixa que a moça se autodedica Tozé una raga O que vier na ronda É la traza Traça o que vier Traça o que vier Música Vou dar a letra, a mina que chegou na parada Não sabe se quer homem ou gata, só quer ser o que é Vou dar a letra, a mina é gulosa, é uma rata O que vier na rota ela traça, traça o que vier Traça o que vier Ela é bon, ela é bon, ela é bon, ela é bon Ela é bon, ela é bon, ela é bon Ela é boa Ela é boa Ela é boa